Meus amores, já guardamos todas as compras, tudo certinho. Hoje eu agradeço esse ensaio de foto com o Clayton certinho. Vou deixar o arroba dele aqui embaixo pra vocês. Eu nunca cheguei a ver pessoalmente, mas eu vi os trabalhos dele e gostei bastante. Eu dei uma cacheada no meu cabelo, ó. Porque eu amo cabelo armado, assim, mais armadinho, sabe? Mais levantadinho, não gosto dele ser, assim, sabe? Tô querendo pintar o meu cabelo, o que vocês acham? Tô querendo pôr um castanho com mecha loira, sabe? Eu vou ver se eu acho, deixa bem aqui. Olha mesmo, como é que tá? Doi, pichente. Já arrumei aqui, eu fundei pra graça e graça. Você já arrumou sua bolsa pra tirar foto? Já! Não tinha nada arrumado. Eu peguei roupinha da Aira pra ela tirar foto, tipo, na barriga e tal. Não sei, eu nunca fiz isso. Meu sonho sempre foi ter um ensaio de gestante, então eu tô realizando com a Grazi. Eu pedi, eu conversei com ele, com o Cleito, pra fazer parceria. E também com o lugar que a gente vai tirar foto, também mandei mensagem pedindo parceria. E eles aceitaram, graças a Deus. Tá marcado 5 horas, se ele for 4h30, ele vai me buscar. O algodão doce, onde é que ele tá? Ele não pode ir dessa vez. Porque eu acabei de arrumar uma coisa, estragou outra. Acabei de arrumar outra, estragou outra. E agora estragou outra e eu não posso andar com ele. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso. Tá tudo bem, né? E eu tô muito feliz. Muito mesmo. Ah, eu dei, tá cheio de coisa. Vou mandar mensagem pras meninas, que a gente já é indo. Vamos lá. Vou filmar todinho pra vocês. Você já acostumou com isso já, né? Gente, já chegamos aqui. Olha que linda a gravidinha. Agora a gravidinha pode te mostrar, né? Que a Laura não podia. Ó, olha esse aqui. Que coisa mais linda. Olha o tropecano. Pra ficar mais linda ainda. Olha que lindo. Lindo demais. E a Ana Júlia tá aqui. Sim, sim, né? Sempre, mas é lindo demais. Olha que gravidinha mais linda. Essa irmã não é nada cujo, né? Imagina. E a boca você incorpora. A gente vai começar normal. Pode parar a mão embaixo, com a mão em cima. Isso, acho que é bem diferente de mim. Tem que apresentar um pouquinho o seu ombro. O cabelo. Daí você pode ou deixar ele para trás, pode pôr um pouquinho. Pode deixar um pouquinho do lado. Não tem problema. 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 Pode até dividir, se você quiser a farinha um pouquinho de queda lá. Calma aí, beleza. Daí a irmã vai ajudando na... Não tem problema. Não tem problema. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que coisa mais linda Aquele negócio lá Gente, olha o calango Ali, tá vendo? Ali, ali, ó Eu não tô assustando, né, Júlia? Eu tô quieta Olha que bonito que ele é Pega na Júlia Pega na Júlia Tá longuinho? Olha que bonitinho Abre um pouquinho só Isso E abaixa um pouquinho mais o teu E o ombro pode jogar ele mais pra fora Um pouquinho do teu corpo E gira mais assim pra mim, ó Pode abaixar mais um pouquinho Parece até uma sereia, só que fora da água Vamos vir mais pra cá um pouquinho Eu amo foto espontânea Vixe Maria, gente Acabou Tá tudo certo A gás O mosquito tudo me mordendo Cheio de... Tem borrachudo E ele tá ali, ó Valeu, hein? Valeu Aí eu vou deixar o resultado pra vocês No final do vídeo E também vou deixar lá no Instagram pra vocês Vou deixar o Instagram dele aqui E o meu Instagram também Pra vocês irem lá seguir Que eu vou fazer videozinho Riozinho e tudo mais Mostrando a foto da Grazi E é isso E é isso E é isso Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti